É isso ai galera do youtube, galera do que vocês, beleza? Hoje a gente ta ai continuando então o Left 4 que a gente tem 2, 2, 3, não, não, a gente ta ai começando um novo, um episódio novo então Hoje a gente vai ficar mais assim pra lá, não é fácil jogar com a gente pra baixar né Então vamo lá então com o Left 4 então, vou jogar Vou jogar um mapa novo que eu baixei né, vou jogar um mapa novo que eu baixei Aqui a campanha, vou jogar então a primeira fase então Essa aqui Vamo ver quantos espaços tem, essa tem bastante, vamo lá 1 e 4 Vamo lá então, tem um botão errado Já fiz merda, vamo lá Lemando galera que cada um que se inscrever no meu canal eu ta reatribuindo e se inscrever no seu canal também Se eu ver ali em baixo que apareceu a tal pessoa se inscrever no seu canal Eu vou lá, vejo os vídeos dela, vejo o que ela faz e me inscrevo lá E dão também uns like E ai o pessoal pensa Ah tu faz vídeo gameplay mas ninguém ora Ah sempre tem alguém que ora, eu também olho gameplay Quem é que não olha gameplay Ah 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 Olha aí, cara. é bom passar pra frente o vídeo dela é meio chato e eu tenho que ficar porque não é tão bom assim eu podia apertar no paulo a relação mas ele não é tão bom então agora é meio de 30 então a medir 15 e mais ou menos aqui então 15 minutos pra comer então agora é meio de 30 então agora vamos então jogar um letto de 4 jogar uma fase por menos hoje é 4 não deixa conseguir ver esse vídeo hoje quarta-feira eu baixei quase quase mapa o leite o jogo basta o mundo vai pegar essa parte do vídeo O que é isso? O que é isso? O Magnum está aqui! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?